Bom dia, meu nome é Aili Gadelha, sou jornalista e publicitário e queria dizer em primeiro lugar que eu estou gostando muito de estar aqui. Eu frequentei há pouco tempo atrás, estudei programação e computador eletrônico aqui enquanto estudava filosofia na Federal. Mas principalmente aqui eu participei de muitos eventos de resistência democrática. É muito bom, foi aqui que eu assisti a primeira vez o My Kampf, que é um excelente vídeo, um excelente filme de marketing político. Dentro dessa tema, marketing político, eu vou dar destaque à questão da credibilidade, de percepção e credibilidade da mídia dentro do marketing político, particularmente na campanha presidencial. Para começar, eu vou apresentar aqui o que diz o artigo 4º do Código de Ética do Jornalismo Brasileiro. O compromisso fundamental do jornalista com a verdade no relato dos fatos, razão pela qual ele deve pautar seu trabalho pela precisa apuração e pela sua correta divulgação. Bom, isso está lá. O Ricardo aqui deve saber isso muito bem como jornalista e tal. Mas se isso realmente acontece, como é que isso acontece no dia a dia? Como é que isso tem acontecido ao longo dos certos? Vou começar aqui por um exemplo muito já conhecido, que é do jornal Le Bonité Universal de 1815, quando relata o avanço quando o Napoleão Bonaparte saiu da ilha de Elba e resolveu voltar a Paris. Ele começou a dar as seguintes manchetes. Primeiro dia, o monstro fugiu do seu desterro, no dia 9 de março. Em seguida, o ogro da cócega acaba de desembarcar no Cabo Jean. O tigre chegou a Gap. O monstro dormia em Grenoble. O tirano atravessou Lyon. O usurpador está a 40 léguas da capital. Bonaparte avança a grandes passos, mas nunca entrará em Paris. Napoleão estará amanhã diante de nossas muralhas. O imperador chegou a Fontaneblô. E à medida que fosse... Aqui eu errei. E à medida que ia mudando, que ia avançando, vocês vão notando que o... que o termo, como ele vai tratando... Napoleão vai mudando, né? De monstro passou a Bonaparte, Napoleão, imperador. E, finalmente, o Napoleão chega lá a Tilleri. E eles, então, mudam o título para Sua Majestade Imperial entrou na Tilleri no meio de seus fiéis suídos. Quer dizer, essa mudança completa mostra uma adequação do jornal à mudança no poder.